Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o P-Box. E no vídeo de hoje vamos estar jogando, galera, Patch of Titans depois de um tempo aí que a gente não jogou, né? É, galera, eu acho que os vídeos que eu tinha feito de Patch of Titans pro canal não estão mais disponíveis para serem assistidos, né? Mas enfim, por alguns motivos eles tiveram que ser retirados, tá? Eu mesmo retirei. Mas enfim, antes de mais nada eu gostaria já de falar primeiramente sobre um servidor muito legal que está prestes a ser lançado. Que é o Brastoid Fauna. Esse servidor, galera, ele não tem data exata de lançamento, mas ele já vai ter bastantes mods, muitos mods, né? E eles inclusive tem um servidor do Discord, caso você queira saber mais sobre o servidor e ficar por dentro do lançamento. Inclusive, lá você poderá me encontrar. Então, o link do servidor do Discord deles estará no comentário fixado, juntamente com o servidor da nossa família de P-Box. Então é isso aí, não perca o link do comentário fixado do Brastoid Fauna. E galera, indo agora para o vídeo, a gente tem que tomar um certo cuidado agora, porque esse moço aqui, ele é do meu grupo. Porém, tem um moço lá do outro lado que não é do nosso grupo. Deixa eu vir aqui em personagem, habilidades. Olha, gente, eu sou adolescente, eu tenho que ficar pelo menos sub-adulto para conseguir colocar dois tipos de mordida, né? Eu tô com essa crush embaixo, só que ela demora um pouco para carregar, ela é melhor para pegar animais que estão em terra, tá? Por exemplo, o animal tá lá em terra, você vai lá, pô, quebra a perna, é, perna não, né? Tipo, você causa um bom dano e tal, aí ela é boa. Mas agora, se você estiver querendo estar com outro animal na água, eu aconselho a pegar aquela mordida normal. Agora, o que esse moço que eu tô fazendo, eu não sei. Dá para a gente fazer isso aqui também, ó. Pera aí. Deixa eu afundar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu acho isso aqui muito maneiro, galera. É muito divertido ficar fazendo isso. Tipo assim, você vai longe com isso aqui, ó. Tipo, você faz isso aqui, ó. Agora eu fiz muito para cima, né? Então não vai tão longe, mas olha lá. Ele vai muito longe. Então, ali... O Sashi Coisa... Não! Cuidado! Não deixa ele te matar? Pera, eu não posso fazer nada porque a mordida ainda está carregando. Vou tentar morder ele, mas eu estou com medo de acertar o Moza. Acertei ele. Vai, Moza! Vai, Moza! Ah, meu Deus! Eu não posso mais morder. Errou! Corre! Calma. Eu posso moscar também, né? Errou! Ah, galera! Como que a gente conseguiu, mano? Eu estava com muito medo de tomar a mordida daquele bicho. Vocês viram que ele é muito forte, né? E principalmente porque ele acabou pegando aqui, ó. Nosso parceiro de surpresa. Ele está chamando a gente para ir com ele. É, meio que de surpresa. Mas se fosse de frente a frente, eu acho que o Moza-Sauro ganharia. Por mais que aquele lá tenha uma boca maior, né? O Moza-Sauro é muito mais robusto, né? Errou! Passei do lado, mano. É, a minha espécie de Moza-Sauro é uma que tem... Acho que era mais ataque. Ela tinha equilibrado. Acho que era ataque e giro. Vamos lá usar isso aqui, ó. Dentro da água. Ele está seguindo a gente ainda? Eu não sei, né? Pode ser que o nosso colega aqui esteja vendo ele, mas eu não. Mas olha só, galera, como ele ficou machucado. Só com essa brincadeira aí. Na verdade, eu não sei se é macho ou é fêmea, né? Esse Moza aqui. Meu Moza, se eu não me engano, é macho. Depois eu vou voltar lá e matar. Tá certo. Ué. Nossa, galera. Ah, velho. Não acredito. O outro Moza-Sauro saiu, mano. Eu estou sozinho agora. Ficado isso daí. Acho que agora vou ter que sobreviver aqui, ó. Mais longe. Por um tempo até eu ficar aberto. Ué. O que está acontecendo ali? Ah, é um sucumimos. Ele está morto. Está tudo aqui parado. Não. Ué, galera. Olha, não é por nada não. Tem carcaça aqui? Não tem carcaça, não tem nada. Vou matar. Nem fez efeito. O louco em sucumimos. Ah, tá. Esse ataque aqui, tá. Entendi. Olha, ele só está paradão aqui, galera. Eu vou matar. Mas eu acho que se ele estivesse aqui... Eu acho que ele está aí ficando. Não sei. O que ele está fazendo. Mas eu vou atacar. Inclusive, eu vou ficar aqui atrás. Vai que ele volta. Vai logo. Oxi. Está saindo o cocô dele. Ué, mano. O que é isso aí? Eu não estou entendendo um negócio desse. Espera aí. Deixa eu sair mais de perto dessa pedra. Mas no meu crescimento, galera... Eu paro de crescer porque está em um lugar muito apertado, né? Então não tem espaço para a gente crescer mais. Por isso que às vezes para de crescer, se a gente ficar muito perto. De pedras, dessas coisas. Enfim, né? Aí, ó. Está vendo? Nossa, mas esse aqui tem muita vida, hein? Acho que um dia eu vou jogar de sucumimos. Só que eu ainda não tenho o pacote dele, galera. Eu comprei só um pacote. Esse Mosasaurus aqui, por exemplo, ele é mod. Tá? Mod do servidor. Então, ele... É... Eu não vou comentar. Acho bom não comentar mesmo, não. Porque... Eu acho que não é bom, não. Deixa quieto. Alguma coisa aconteceu? E aí, viu nada, hein? Deixa eu dar uma rabada nessa tartaruga. Vamos lá. Olha a musiquinha ali. Ela espalhou, hein? Olha a musiquinha ali, mas eu não sei o que que é não, mano. Olha, galera. A gente virou sub-adulto. Nossa, que legal. Que bom, galera. Agora a gente já vai lá e vê as nossas novas habilidades, né? Acho que a gente está pulando assim, né? Porque quem estiver lá tentando passar pela ponte de terra, vai ver a gente, né? E vai falar, nossa, aqui tem um osasauro. Melhor eu atravessar logo aí a travessante de eu chegar, né? Acho que não é bom fazer isso, não. Acho que eu já vou deitar aqui mesmo. Galera, é bem diferente, né? Esse jeito que... É porque, tipo assim, galera. Todos os dinossauros, pra eles conseguirem alterar as habilidades deles... Nossa, velho. Eu levei um susto com essa sombra desse tubarão. Eu não vou ter medo, porque eu sou um mosasauro, né, galera? Olha lá, ele com medo. Peguei. Rapaz, você não sou o quê? Então, os dinossauros, galera, e criaturas aqui do Pet of Ties, eles têm que deitar, né? Pra mexer as habilidades deles. Porém... Porém... O que acontece? É... Os... Algumas criaturas, né? Que são os mods aquáticos, ou sei lá. Eu não sei como é que funciona as criaturas oficiais, né? Que são aquáticas. Mas, por exemplo, o mosasauro, ele tem que deitar. Pra mudar as habilidades aí. Fica meio diferente, assim. Acho que é uma cena que vocês nunca viram na vida. É bem diferente. Vou até achar um lugar aqui pra gente deitar. Acho que esse lugar onde a gente tá agora... Não vai dar certo de deitar. E ali, se eu não me engano, é a ponte de terra. Pedra. Sei lá, mano. É uma travessia. Nossa, hein? Se eu fosse falhar aqui, eu não vou nem falar nada. Era um vídeo calado agora. Deixa eu ver. Ele vai ficar boiando aqui, mas ele não vai sumir não, né? Não. Galera, é aqui. Que geralmente o pessoal passa. Eu vou tirar esse tubarão daqui, né? Deixa eu tirar a cauda. Deixa eu engolir logo isso aqui. Porque senão vai ficar aparecendo. Tá. Olha aí, galera. Tem um dia ali, ó. Ué. O que é isso aqui? Galera. Nossa. Tem um mosaçauro morto aqui. Meu Deus. Galera. Olha isso, mano. A gente... Tadinho, velho. Tá tudo quebrado. Mas olha, a gente achou... Tesouro aqui, hein? Nossa, eu vou nem falar nada. Quer dizer, falar eu vou, né? Porque não dá pra ficar quieto, né? Nossa. Desmontei ele. Olha. Outro tortinho. Tadinho. Tô esperando essa carcaça aqui acabar. E a gente já cresceu bastante até, ó. Tipo, não é, não é tanto assim igual esse aqui, mas... Deixa eu ver aqui em personagem. Habilidades. A gente tá metade do caminho até... Metade do sub-adulto, né? Então a gente tá quase adulto. É... Membro posterior eu queria isso aqui. Isso aqui é 1.100, cara. É meio complicado isso daí. Heavy flippers. 90 flippers. Mano, se eu usasse a mordida aqui, ó. Essa... Essa... Aqui. Ah, essa aqui é o chat, né? Tá. Nossa! O barão tá caçando um pirarão. Olha ele! Você, seu miserável. 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 Galera! Olha o tamanho. Que eu já tô em comparação a ele. Agora é pequenininho, mano. Caramba. Eu vou comer. Oxi. Nossa, o besta. Morde. Tá, se eu usar essa aqui, eu posso usar outra tranquilamente, né? Ah, isso que eu tava com a dúvida. Porque, ó, se eu usar essa mordida aqui, que ela é super forte, ó. Eu vou poder usar outra tranquilamente, ó. Entendi. Acabou de sumir aqui, hein? Eu vi, eu vi. Vocês viram. Agora, finalmente, eu vou poder caçar, vou fazer alguma coisa. Ai, eu tô nervoso, cara. Eu quero vingança. Eu quero achar aquele bicho lá, eu quero pegar ele, mano. Opa. Vocês viram o nome do lugar, né? Upper Land Bridge. Oh, meu Deus. Abaixa essa calda, moza. Pelo amor de Deus, cara. Tá. Nem falar nada. Nem falar nada. Então, significa que aqui é a ponte onde a maioria das criaturas, né? Passa. Seria bom se tivesse alguém passando aqui pra me ajudar, né? Tô pegando informação e tal. Sabem o que eu tô falando. Deixa eu fazer um showzinho aqui, ó. Nossa. Nossa. Ai, ai, mano. Ai, ai, mano. Nossa, velho. Isso aí eu não tava esperando, não, mano. Não. Depois desse, vou até ficar quieto. Vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Ninguém viu também? Ninguém viu alguma coisa. Não sei, mano. Olha lá quem tá ali, ó. É ele? O nosso inimigo mortal? Ah, é ele mesmo. Vai encarar? Cadê a carcaça? Fala pra mim. Fala pra mim, cadê? Ih. Fala pra mim, cadê? Fala pra mim. Fala pra mim, cadê? Fala pra mim, cadê? Fala pra mim, cadê? 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 Matei, matei Aê rapaz Boa Boa Conseguimos a nossa vingança galera Boa, 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 boa Vamos lá Então oficialmente eu sou o dono desse lugar aqui Dessa região do mar Ninguém aqui vai me caçar Ninguém aqui pode me pegar E é com esse final épico Que a gente vai encerrar O nosso vídeo galera Muito obrigada a todos que assistiram até aqui E no nosso discord Do nosso canal que vai estar aqui na descrição Muito obrigada a todos Valeu, falou E até a próxima galera, tchau Ih, mordi Era pra soltar o grito, peraí